Galera, antes do vídeo começar, gostaria de mostrar pra vocês, manos, a loja Soft, é isso mesmo, já tem uma semana de inauguração, várias vendas, muito obrigado a todos vocês, beleza, manos? Hoje eu vou mostrar pra vocês o carregador sem fio, fast charge, é isso mesmo, sem fio, mano, ele carrega sem fio, você coloca o seu telefone em cima e ele carrega automaticamente, muito bacana! Ele de R$180 tá R$79, ele serve tanto pra Samsung, tanto pra iPhone, vem aqui, link na descrição pra garantir logo o seu, bora pro vídeo! Fala galera, Microsoft trazendo pra vocês, manos, um novo jogo aqui chamado King of Retail, mano, então já para tudo que você tá fazendo, King of Retail, né? Te inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like, mano, porque hoje nós vamos criar uma loja aqui, mano, de roupa, eu não sei se é de roupa, se é de calçada, é de um tudo, então você já deixa o teu like, arregaça aí o joinha, beleza? Porque hoje é o dia mais da hora, ó, aqui ó, selecione a localização, é, baixa população, média população, acho bacana a gente começar de baixo, né galera? Acho bacana a gente começar de baixo e ganhando dinheiro, aqui ó, cidade pobre, rica, né, e, pois é, random, aqui ó, fashion, low, médio ou, vocês entenderam mais ou menos? Eu vou colocar tudo embaixo, mano, porque a gente vai começar de baixo, tá ligado? Ou a gente vai ficar rico, a gente vai ficar rico com o tempo. Vou colocar aqui, ó, soft story, ah, moleque, soft story, vou botar de azul, né, Zé? Vou botar de azul que eu não sou neném, ó, aí, use, use a cor da logo pra ficar bonitinho, beleza, generar city, é, a city aqui, ó, tem famer, celebridade, tem pouquinho, estudante, tem muito, beleza, ô, mano, eu tenho que seguir todos esses padrões pra nossa loja der certo e a gente não entrar em falência, beleza? Vamos lá, start game, vambora. Congratulations pela nova loja, beleza, o dia de pré-abertura, vamos lá, mano, o dia de pré-abertura é praticamente o dia que a gente tem que colocar pra funcionar a loja, né? A loja é pequenininha, ó, vocês tão vendo que a loja é um cubiquinho, mas dá pra gente montar, ó, soft story já está aí funcionando. Temos, tem como a gente abrir, parece que a gente veio pra cidade grande, hein, rapaz, olha, deixa eu dar uma olhada no mapa pra ver, não tem como olhar o mapa? Não tenho, mano, staff info, primeiramente vou mexer no meu escritório, vamos colocar um escritório que a gente precisa do escritório pra mexer. Nossa, meu escritório é minúsculo, viado, nossa, vamos lá, vamos comprar aqui o escritório, escritório, milão, escritório, beleza, milão, escritório. Se é um escritório, galera, a gente não consegue montar, viu, eu tô jogando esse jogo já tem um tempinho pra aprender pra vocês, porque eu estava muito sem saber o que que eu fazia aqui, tá ligado? Olha, show delivery, nós temos que colocar um pallet desse pra receber a mercadoria, beleza, eu já vou colocar um pallet desse pra receber a mercadoria e temos que colocar também uma prateleira pra gente desmontar a mercadoria quando ela estiver no jeito aqui pra nós. Eu já vou colocá-la aqui em bicada na porta, porque dali vem pra cá rapidão pra pum pirulito. Deixa eu ver se eu consigo já deixar aqui mais um, aí, eu acho que duas tá bom, bacana. Duas coisas já fomos feitas, vamos comprar as articulações pra montar essa loja aqui, meu amigo. Tá maluco isso, velho, vou comprar aqui, ó, vou comprar um armarinho desse aqui, deixa eu ver, não, armário não fica legal, né? Primeiramente, vamos comprar o bagulho, o bagulho de compras aqui, 3 mil, vamos gastar bonito, né, velho, vamos deixar gastando bonito. Aqui, ó, vamos comprar aqui e colocar ele aqui, ó, que aí fica do lado da gente, nossa porta aqui, nossas regras, né, Zé? Ó, aqui, aqui, ó, acho que fica bom. Beleza, 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 tem como a gente colocar mais um aqui, será? Não, mas eu não vou mexer com isso aqui não, vou mexer com isso aqui não. Beleza, móveis amadeirados, eu estou usando os móveis amadeirados, beleza? Vamos aqui, então, show display. Vamos colocar um bagulho aqui, vamos colocar esse bagulhete aqui perto aqui da porta, pra galera entrar, ver a loja e falar, nossa, que lindo, temos roupas ali maravilhosas, entendeu? Ó, deixa eu ver aqui, correr, esse aqui também é bom, né, ó, articulação, ó, nossa, velho, peraí, acho que eu vou comprar um desse aqui de parede, deixa eu ver como é que é do de parede, o de parede é mais clean, né, velho, vou comprar um de parede aqui primeiro, nossa, minha loja não tem nada, velho, vou deixar por aqui, assim, ó, isso, isso deixa eu já comprar outro aqui eu não posso comprar muito dessas paradas não velho que nós tem mercadoria para cobrir eu acho que eu vou deixar bem bonitinho né galera aí ó deixa eu ver se aqui a gente consegue também colocar ó vai ter um aqui ó de amostra a a moleque beleza eu acho que isso aqui é um dos melhores coisas que inventaram até agora ó você prega na parede coloca o mostruário todo aqui entendeu aí ó colocar mais um dá para colocar mais um não gastei 10.000 com esses mostruários é eu ia botar um no meio aqui ó vou colocar um no meio vou colocar no meio acho que a loja vai ficar legal aí mano seja que Deus quiser nós temos 3.500 ainda para comprar roupa aqui ó fudeu eu gastei muito aqui e eu acho que vai dar ruim pera aí pera aí não né esse aqui não aí velho nossa 3.500 para guardar roupa eu acho que eu vou a falência hein vou comprar as mais baratinha para nós erguer a firma né Zé ó vou comprar essa azul aqui vou comprar três dela para o ficar variado três dessa daqui ó dessa dessa daqui ó três dessa aqui também aí quer uma coisinha de nada mano ó tem umas roupinha com estampa aqui velho eu queria a parte que eu já upo já já consigo vender chuteira vender boné nós começa pequeno né galera nós começa pequeno vou comprar aqui ó camisa do Juventus camisa do Juventus comprar três camisas quero ver qual camisa vai vender primeiro caminho do Borussia Dortmund aqui ó três camisas dele também beleza deu mil cento e pouco já hein mano vou comprar uns moletom de frio aqui também tá ligado galera gosta desse negócio de frio mano tá na moda né frio o frio tá na moda tá ligado aí ó comprei três camisas de frio pá comprar uma social zona ó essa daqui street ó aqui ó camisa de rua se liga bacana vou comprar uns fashion na boca não vou comprar essa parada de fashion 11 é um ferro em e a gente nem sabe mano qual que cidade que a gente veio a gente veio nas cidadezinhas mais baixos a gente vê nas cidades aí 2400 galera eu acho que isso aí de roupa para nós tá bom hein velho acho que aqui ó moletom baratinho não sou moletom baratinho velho ó três de cada para não falar que não peguei três de cada mano eu acho que eu vou levar essa loja valência beleza vou pegar esses esses moletom assim cor zeba é cor preta assim sem nada tá ligado deixa nos comentários aí você que gosta dessas com mais ervas assim aqui ó eu gosto de coisa de cor coisa de cor 3.255 deu 42 unidades beleza é eu acho que agora a gente embora para nossa casa que a soft story já está funcionando né é vamos esperar o cara trazer os de livros open story vamos abrir a loja tá ligado primeiro dia a gente só gastou só gastou e aqui é o nosso escritório de cima a gente fica sabendo aqui ó que que a gente pode aumentar size é tamanho né target deve ser eu tô não sei deixa nos comentários é o tamanho tem que ter esses negócio de tamanho e tudo beleza mano dos mini tutorialzinho que a gente expandir a loja para fazer um virar um shopping tá vendo a gente pode fazer o que mais é isso aqui a chave do da loja e tudo bacana isso aqui é o quadro do que eu gastei do que eu não vou retornar mais isso aqui é o quadro de funcionários que eu posso contratar para loja né no caso eu não sei se eu tenho nenhum deles aqui aqui fire é o que fogo ou botar fogo nele não sei mano dia off eles vão ter que começar a trabalhar comigo não sei como é que vai funcionar isso aí energia otimismo beleza ó papá tem que ver quem é que vai ser contratado ó educar staff para virar staff beleza eu acho que é mais ou menos aí mano entrar aqui na minha loja dá para olhar o banco estatística sumar um monte de coisa o computador excelente depois a gente tem que dar uma olhada nessa parada um que que é isso aqui uma aplicação ter esse jovem a mulher que tá interessada no emprego você quer para mim falar assim você está demitido não quero mais saber da tua presença aqui o horário de funcionamento eu posso diminuir abaixar deixar fechado restante da vida beleza lembrando a vocês mano que a loja soft.shop está funcionando tem várias promoções para você link na descrição isso é de verdade tá não é de mentira não vamos lá vamos lá ó satisfação para parar não sei o que para papapopo vambora já olhamos tudo que tinha que olhar deixa eu ver aqui essa parada de contratar funcionário mano deixa eu fragar essa fita aqui aqui eu posso contratar funcionar funcionário é isso não caixa aqui é outras parada deixa eu ver aqui não tem funcionário nenhum aqui deixa eu entrar aqui nesse nessa nessa pc aqui é o s fia vai vendo é o s ordem a esse aqui é para mim comprar aqui direto pelo meu pc né velho aqui tá perguntando se eu posso pegar emprestado uma grana um sumário dinheiro das roupa 110 por cento 59 por cento aí tá numa média boa não tá ruim não banco beleza e-mail não tem nenhum bacana deixa eu dar um logo aqui vazar fora deixa eu dar uma olhada nessa mulher aqui Christian caramba eu vou contratar um cara de cabelo azul deixa eu ver start job intervir rio mano o problema é que eu vou pela cara do cidadão é bom contratar uma mulher né galera é bom contratar uma mulher velho de amicha que esta o dinastia e essa questão eu acho que eu vou contratar de amicha de amicha de amicha aí minha filha como é que você tá qualquer sua opção salarial é eu quero que você nossa ela pode eu tenho três pontos para enfiar nela eu quero que ela fique incumbida do estoque nossa mano ferrou em das vendas deixa eu ver como é que tá as vendas dela é vou colocar ela nas vendas e vou colocar ela no estoque o marketing também é bom né beleza registradora é eu fiquei mandando na registradora é eu beleza nossa senhora o filha e eu vou pagar o c23 coimpo hora 23 mané cara em ó sujeitar a não aceitou não e agora gostou não minha filha você quer receber mais que eu é eu nem tô trabalhando 40 e aí então vai te tomar no cu tá de sacanagem não quero contratar ninguém também mais não aqui é para ampliar a loja lá eu tô vendo a soft store embaixo não vocês me desculpa o palavreado velho mas ele não deu não chegamos 8 e pouca da manhã ó na soft store tá nossa senhora tá tudo precisando de alguma coisa a gente tem que repor o estoque não coloquei menino nenhum para trabalhar tá querendo ganhar mais que eu porra tá de sacanagem não vou pagar não ó pelo que eu tô vendo tá chegando mano com a caixa ali essa caixa gente nós vamos precisar que a caixa do nosso trampo rapaz tu tá carregando um pesado dentro do lado da esquina mano que ajuda aí quer não tem certeza então demorou então pode entrar aí pô fica à vontade isso entre aí amigo é você pode deixar aqui para mim bonitinho tá bom não sei se ficou muito grande o estoque ó louco quantas caixas que tu trouxe uma na mão e cinco na bunda que tem base não é uai você tá recarregando até agora essa impressão minha note ai eu tinha que ter que colocar mais um pallet velho nossa que vá que pai eu esqueci mano que é eu comprei muita coisa tá ligado nossa que vacilo velho é isso mano tô tô valendo é nada tô com menos 467 show um pacotar desem pacotar isso aqui tudo de tudo pelo que eu tô vendo vou ter que trabalhar sozinho mano vão desem pacotar esses bagulho tudo aqui e eu acho que ficou faltando coisa para ele trazer mano acho que eu pedi mais do que o pallet será que eu perdi mano a minha mercadoria que eu tô com menos 467 mano ferrou né vamos abrir aqui mano vamos abrir a loja aqui nossa senhora aja trampa em velho beleza consegui mano ele não me trouxe tudo velho já que ele não vai devolver mano é sacanagem vou colocar aqui os bagulho e colocar aqui eu vou colocar as camisas de time aqui primeiro né e aí e aí coloquei as camisas de time colocar os moletom aqui né velho ó o povo tá chegando ó opa pode ficar à vontade aí viu meu querido tô colocando as paradas aqui você não liga não não cara só deu uma bizoiada mano sumiu nossa mano eu dei muito mole velho já comecei o dia mal ó opa você tá com alguma pergunta minha querida pode falar ah entendi tudo qual look você me recomendaria clique na sugestão qual look eu recomendaria ela não tô conseguindo falar nossa senhora a mulher tá chamando eu ali zé foi embora a mulher mano dia começou mal eu sozinho não dou conta disso aqui não e aqui ó eita mano cara tava querendo caixa mano deixa eu colocar esses bagulho aqui logo de uma vez e aí 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 ficou bonitinho tá vazia ainda mas porque tudo que a gente comprou tá ligado saiu pela culatra que paia velho eu tenho que colher esse negócio que a história quiser aqui mano o que que deu e eu tenho que colher esse bagulho aqui mano pode ficar desse jeito não ó tá chegando um rapaz aí pô mano que paia velho e aí o cara só olha e vai embora eu vou fazer um marketing aqui nossa essa parada na velocidade da luz aqui é esquisita ó marketing vermelho uma eu vou começar a fazer um marketing as postagens umas fotos mostrar para a galera que nós estamos aqui que nós vamos vencer que não vai ter falência entendeu que o bagulho é doido eu acho que eu vou conseguir em eita chegou alguém peraí chegou alguém opa foi mal foi mal aí o que filho aí o que aí o que quiser e não tem preço e como assim não tem preço velho e aí eu tô doidão é e tem preço sim gente e aí eu tenho que botar eu tenho que ligar a caixa registradora Zé como é que eu sou retardado não fiz uma venda hoje mano vai acabar o dia eu não fiz a venda nossa mano aí agora o caixa registrador tá aberto Zé tô aprendendo né galera aprendendo a ganhar um dinheiro pô nossa mano eu tô com menos 467 eu vou falir Zé eu tenho certeza que eu falo e vamos chamar um povo ali na rua opa na soft story você só vem aqui camiseta 999 meu deus do céu é para acabar em camisa da Nike por apenas 5790 é só 5790 entra na loja e venha conferir você minha dona ali ó temos ali um bebidol é rapazinha ali ó como é que tá ó soft story o melhor lugar para você comprar beleza link na descrição loja soft esse é de verdade tá loja soft os os melhores aparelhos de tecnologia aí do mercado opa nossa amiga ali vai entrar em tamo junto meu parceiro fica à vontade viu é ué a loja tá aí mano tá daquele jeito aí só produtão top só produto como de marca tá ligado é pode levar essa daí aproveita que eu tô aqui pô primeira vendinha do dia tô precisando tô precisando pega faz a vendinha aí mano eu sei que eu vou fazer a vendinha agora chupa essa manga chupa essa manga pode ficar à vontade aí viu mano ou a loja fechou ou mas a loja fechou mas tá bom mas pelo menos a gente vamos debitar aqui ó 5 5 2 2 3 3 3 3 3 eu vou fazer o mil real tá bom com vontade mil real agora opa 530 mano o cara ainda saiu com a sacoalinha azul fi respeita mano o dia tá uma benção hein o dia tá uma benção eu tenho que contratar alguém para trabalhar mas eu juro para vocês que eu não tô ficando legal entendeu não estou ficando bacana né informações contrato vamos dar uma olhada na city que nós estamos é tudo é todo mundo aqui é mais de boa né com a vida calendário papo e o lito vamos acabar de fazer o bagulho aqui do do meu xandai que a gente tá começando eu acho que é esse aqui mesmo pronto velho acabou o dia não conseguiu muita coisa a gente rendeu muito pouco no dia mas é isso galera se vocês querem que a gente prospere aí na loja soft na soft story não esquece de deixar o like se inscrever no canal porque eu gostei muito do jogo e já já a gente aprende o restante tá bom fiquem com deus manos até a próxima e falo